Cadê o time? Cadê o time? Está aqui, está aqui Será que alguém viu? Será que alguém viu? O que vamos fazer? Esconde, esconde! Esconde, esconde! Eu vejo você! Esconde, esconde! Eu vejo você! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Está aqui, está aqui Será que alguém viu? Será que alguém viu? O que vamos fazer? Esconde, esconde! Esconde, esconde! Eu vejo você! Esconde, esconde! Eu vejo você! Agora eu! Cadê a Holly? Cadê a Holly? Está aqui, está aqui Será que alguém viu? Será que alguém viu? O que vamos fazer? Esconde, esconde! Esconde, esconde! Esconde, esconde! Esconde, esconde! Eu vejo você! Eu vejo você! Me abenço agora! Cadê a Holly? Cadê a Holly? Cadê a Holly? Está aqui, está aqui! Será que alguém viu, o que vamos fazer? Esconde, 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 eu vejo você 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 Zou, zou, zou Novas pro zoológico Yey, oh, oh Novas pro zoológico Eu amo ver os elefantes São grandes, fortes e cinzas Eles sopram como trompetes Pelas trombas, eles são grandes Todos cheios Eu gosto de ver as zebras Listras, preto e branco Como cavalos decorados São lindos demais Zou, zou, zou Vamos pro zoológico Yey, oh, oh Vamos pro zoológico Adoro ver os chimpanzas Dançando nas árvores E quando eu vejo mesmo eles Eles olham para mim Os favoritos são os leões Eu realmente adoro Eles parecem como gatos grandes Até ouvir rugir Zou, zou, zou Vamos pro zoológico Yey, oh, oh Vamos pro zoológico Eu adoro o hipopótamo É o meu preferido de todos Adoro quando faz bolhas Na lama até o peito Olha a mãe, a zampanda Mastigando um bambu Parece ser muito gostoso O turbo quer comer também Zou, zou, zou Vamos pro zoológico Yey, oh, oh Vamos pro zoológico Porque a girafa é tão alta Você pode me dizer Seus pescoços são longos Para comer as folhas Bem em cima das árvores Zou, zou, zou Vamos pro zoológico Yey, oh, oh Vamos pro zoológico Zou, zou, zou Vamos pro zoológico Yey, oh, oh Vamos pro zoológico Seus pescoços são longos Olha só quanta chuva! Oi, Mickey! Tudo bem! Vamos! O velho McDonald tem uma fazenda Ia, 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 ia Em sua fazenda ele tem uma vaca Ia, 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 ia Um mumu aqui e um mumu ali Aqui um mumu ali, um mumu em todo lugar um mumu O velho McDonald tem uma fazenda Ia, 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 ia O velho McDonald tem uma fazenda Ia, 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 ia Em sua fazenda ele tem um porco Ia, 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 ia Com um mumu aqui e um mumu aqui Um mumu aqui e um mumu aqui Um mumu aqui e um mumu ali em todo lugar um mumu O velho McDonald tem uma fazenda Ia, 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 ia Sim, senhor O velho McDonald tem uma fazenda Ia, 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 ia E nessa fazenda ele tem um cavalo Ia, 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 ia Com um relincho aqui e um relincho ali Relincho aqui, relincho ali Relincho em todo lugar um mumu aqui O velho McDonald tem uma fazenda Ia, 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 ia Ele mesmo! O velho McDonald tem uma fazenda Ia, 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 ia Em sua fazenda ele tem uma galinha Ia, ia, ia Um popó aqui e um popó ali Popó aqui, popó ali Popó em todo lugar O velho McDonald tem uma fazenda Ia, 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 ia Valeu, pequenos Tritans De nada! Ia! A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda dama Minha linda dama Minha linda dama Minha linda dama Uau! É a ponte de Londres! A ponte de Londres está caindo A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda dama Vamos usar madeira Vamos usar madeira e barro Madeira e barro Madeira e barro Madeira e barro Vamos usar madeira e barro Minha linda dama Uhul! Uhul! A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda dama Vamos usar tijolo e pedra Tijolo e pedra Tijolo e pedra Vamos usar tijolo e pedra Minha linda dama Uhul! Uhul! A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda dama Vamos usar ferro e aço Ferro e aço, ferro e aço Vamos usar ferro e aço Vamos usar ferro e aço Minha linda dama Uhul! A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda dama Eu consegui! Vamos usar superpoderes Superpoderes, superpoderes Vamos usar superpoderes Minha linda dama Uhul! A ponte de Londres foi consertada Foi consertada, foi consertada A ponte de Londres foi consertada Minha linda dama Minha linda dama Boa noite!